Olá, quarta-feira, 11 de abril, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques da edição de hoje. Presidente da Alba arquiva CPIs da Barra e da Fonte Nova. Deputado José de Arimateia promove debates sobre déficit no fundo de pensão da Petrobras. As aprovações da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. E veja ainda, grupos dão show de técnica e beleza no primeiro dia da Semana da Dança 2018, aqui na Alba. Boa tarde, tudo bem? Agora duas horas e um minuto. Os pedidos de instalação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, da Fonte Nova e das obras da Barra foram indeferidos. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coronel, anunciou a decisão na tarde desta terça-feira numa coletiva de imprensa. As duas solicitações de instalação de comissão parlamentar de inquérito foram arquivadas. Tanto a CPI da Fonte Nova, apresentada pela bancada de oposição, para investigar um suposto superfaturamento nos contratos de demolição, construção e gestão do estádio, quanto a CPI das obras da Barra, que iria apurar um suposto favorecimento na licitação de requalificação do bairro. Um pedido da bancada governista. O presidente da Alba, Ângelo Coronel, disse que tomou a decisão de acordo com o parecer jurídico da Procuradoria da Casa. Como os pareceres foram negativos, então ficou mais tranquilo pelo arquivamento, que eu já esperava até que isso acontecesse, que era a minha torcida. Porque eu não queria transformar a Assembleia num palco eleitoral, principalmente nesse período que estamos aí, há quase cinco meses das eleições. O procurador-chefe da Alba, Graciliano Mufim, justificou o parecer da Procuradoria pelo indeferimento das CPIs. Essa decisão foi fruto de muitas reflexões e consenso entre os colegas. As CPIs, elas, pela Constituição, têm poderes próprios de investigação das autoridades judiciais. E a Constituição Federal exige que elas sejam devidamente fundamentadas. Os requerimentos, como foram mostrados, são simples, simplórios, não se anexou nada, absolutamente nada. Com o arquivamento das CPIs, as bancadas só podem dar entrada em novo pedido ano que vem. Mas o líder do governo, o deputado Zé Neto, afirmou que por hora não tem interesse. Ele acha também que o arquivamento das CPIs foi a melhor opção para o momento. Um posicionamento extremamente balizado na legalidade e nos horizontes que foram traçados dentro do regimento interno da casa e do que tinha de acúmulo jurídico. A Procuradoria daqui é muito preparada e achou por bem dar o parecer de arquivamento das duas CPIs. Eu não vou recorrer, não tenho interesse nesse recurso por enquanto, não tenho. E vou esperar o que a posição vai fazer, mas acho que diante do quadro que a gente vive no dia a dia da política, quanto menos confusão a gente tiver, acho melhor. Em nota à imprensa, a bancada de oposição aqui da Alba defendeu o pedido de abertura da CPI para investigar as obras de reconstrução da Fonte Nova e lamentou a decisão da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia pelo indeferimento. O líder da bancada, deputado Luciano Ribeiro, afirmou que houve um equívoco na decisão, mas ressaltou que a oposição não vai ajuizar a questão, uma vez que o Ministério Público já abriu uma investigação sobre esse assunto. As emergências de saúde da Bahia agora são obrigadas a encaminhar para as delegacias especializadas casos de mulheres que procuram o serviço médico sob suspeita de violência doméstica. A lei foi sancionada pelo presidente da Alba, deputado Ângelo Coronel, no dia 29 de janeiro deste ano. E a autoria dessa lei é da deputada estadual Mirela Macedo. Bem-vinda, deputada. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço a satisfação aqui estar no jornal Alba Notícias, junto contigo, Luana, podendo falar um pouquinho dessa lei aí que já foi sancionada. Muito bacana essa lei, aliás, para todo mundo aí que luta, que levanta a bandeira pela diminuição desses índices de violência doméstica. Qual a importância da aprovação dessa lei, deputada? Bom, hoje eu estou como vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher e além dessa lei, colocamos outras leis também que visam a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Mas a lei 13.924, esta que já está em vigor, ela faz com que todos os estabelecimentos de saúde estaduais sejam obrigados a fazer uma notificação compulsória a delegacias especializadas ou a qualquer outra delegacia, caso não tenha uma delegacia especializada, em casos de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, qualquer servidor da área de saúde que intuir, não precisa... A mulher declarar isso, né? A mulher declarar, não precisa a mulher declarar, que intuir que essa mulher vítima de violência doméstica pode, tem que ir, obrigado a ir à delegacia e fazer esta notificação para que a delegacia investigue se realmente existe a violência doméstica e tome as providências pertinentes, principalmente ao agressor, para que o agressor não fique impune. É importante essa rede de cuidados com a mulher, né? Que não parta somente da mulher, mas que o homem, os profissionais, né? Das diversas áreas estejam preocupadas. E trocando em miúdos, assim, para que fique bem claro para a pessoa que está assistindo a gente em casa, às vezes acontece de uma mulher chegar lá, enfim, com alguma lesão e mostra, demonstrando ali que foi machucada por alguém. Na prática, se o médico ou qualquer outro profissional perceber que isso foi oriundo de uma violência doméstica, ele obrigatoriamente tem que reportar isso à polícia. É isso? Exatamente. Infelizmente, o Nordeste é a região que mais pontua com casos de violência contra a mulher. Salvador lidera, em termos de cidade, no Nordeste inteiro, né? No caso de violência contra a mulher. E isso vai nos ajudar muito, porque hoje são vários casos que... Mulheres que chegam aos estabelecimentos de saúde, vítimas de violência doméstica e que, infelizmente, não caem na estatística de violência doméstica. Por omissão, né? Do estabelecimento de saúde. Que a gente tenha avançado nisso, né? Antigamente tinha até aquela coisa de retirar a queixa. Quando a mulher dava uma queixa de violência, depois ela podia retirar. Hoje em dia não pode mais, né? Com a questão da lei Maria da Penha. Exatamente. E essas medidas vão fortalecendo essa rede de proteção à mulher. É importante que os órgãos pertinentes, né? Nesse caso, as delegacias especializadas ou a delegacia comum que pega os casos de mulheres violentadas, investiguem realmente se existe o caso de violência doméstica e possa punir o agressor. Porque, na maioria dos casos, os agressores ficam impunes nessa condição da violência contra a mulher. Nesse caso da lei, ela abrange também as unidades de saúde particulares, digamos, um hospital particular. Ele também está obrigado a reportar isso? Não. A gente colocou a lei direcionada para estabelecimentos de saúde estaduais, públicos. E já aconteceu algum caso, alguém já foi, dentro do âmbito da lei, já existiu alguma denúncia? Ou isso ainda está sendo divulgado para essa rede de saúde? Ainda está sendo divulgado. A gente vai se alinhar aí junto com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado e também a Secretaria de Política para as Mulheres de alguns municípios que tenham estabelecimentos estaduais para que a gente possa fazer essa conscientização que essa lei já está em vigor para que esses funcionários da área de saúde, desses estabelecimentos, estejam fazendo essa denúncia. Até porque na lei existe uma penalidade para o estabelecimento de saúde, para o funcionário que se omitir a fazer essa declaração junto à delegacia. E como é que seria, como é essa penalidade, deputada? O funcionário, primeiramente, ele é notificado e pode chegar até a ser demitido do quadro funcional do estabelecimento de saúde. Entendi. E aqui na casa, sendo mais abrangente em relação aos debates da proteção à mulher, dos direitos da mulher, o que é que tem sido discutido na comissão? Que outros projetos aí, de forma rápida, você poderia estar lembrando que demonstrem a preocupação da Alba com essa questão? A gente está proposto também um projeto de casa de passagem nos municípios, porque infelizmente quando as mulheres chegam vítimas de violência doméstica, não tem como essa mulher voltar para casa. Porque provavelmente ela vai ser agredida de novo ou então até morta. Então a gente precisa dessas casas de passagem para que dê proteção a essas mulheres que estão nessa vulnerabilidade com seus parceiros. Então esse foi um projeto também que eu coloquei aqui, mas que ainda está em tramitação dessas casas. É, dessas casas de passagem. Uma outra questão que eu coloquei aqui foi a questão da Ronda Maria da Penha. A gente sabe que a Ronda Maria da Penha tem funcionado e dá um resultado muito interessante nos municípios em que a Ronda está lá, presente, que funciona para as mulheres que já estão sobre a medida protetiva. Então essa Ronda vai fiscalizar, ela vai estar acompanhando o agressor e a mulher que fez a denúncia. E cai em uma quantidade muito grande a reincidência da agressão quando a mulher está sobre a proteção da Ronda Maria da Penha. Tudo isso aí visando ampliar essa rede de apoio e proteção à mulher. Muito obrigada, deputada. Nada, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho e que a gente tenha mais e mais projetos desse tipo. Obrigada. Você já fez a sua declaração de imposto de renda este ano? A gente fala sobre isso no próximo bloco. Agora são 2 horas e 10 minutos. Não saia daí. O Alba Notícias volta já. Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Chame os amigos e prepare-se, porque a nova temporada de vacinação já começou. Mas diferente das séries de TV, aqui os vilões que colocam sua vida em risco são de verdade. E a melhor forma de se proteger é tomando a vacina contra o HPV e a meningite C. E após seis meses, não se esqueça de tomar a segunda dose contra o HPV. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Governo Federal. Nesta terça-feira, o deputado José de Arimatea promoveu um debate aqui na Alba. No encontro, associações e órgãos que representam aposentados e pensionistas vinculados ao setor petroleiro debateram sobre o deste de quase 30 milhões de reais na Petros, anunciado em setembro do ano passado. A Petros, criada pela Petrobras no ano de 1970, administra diversos fundos de previdência da Petrobras, utilizados como auxílio à aposentadoria complementar das pessoas que trabalham na estatal. Confira o que foi abordado na reunião com a repórter Patrícia Oliveira. Durante o debate, foi unânime a recusa dos participantes em relação ao processo de equacionamento da Petros. No final de 2017, foi anunciado que o plano Petros do sistema Petrobras teria de passar por esse processo para equilibrar um déficit acumulado nos anos de 2013 a 2015 e atualizado para 2017 no valor total de 27 bilhões e 700 milhões de reais. Esse déficit está sendo pago pelos aposentados e pensionistas. Eles arcam com metade da conta, que será quitada em valores mensais extras por 18 anos. Para o conselheiro da Petros, Epaminondas Mendes, esse equacionamento é uma atitude violenta, sendo a própria Petrobras a principal devedora. O que está acontecendo, na verdade, é que não está sendo cumprido o que determina o artigo 48 do inciso 9 do regulamento da Petro, que é onde se trata do patrimônio, que diz lá o seguinte, no seu inciso 9, em caso de insuficiência da reserva técnica e matemática do plano Petros, as patrocinadoras, na proporção direta das suas contribuições, farão contribuições extraordinárias para que esse déficit seja equilibrado. Isso não está sendo cumprido, então isso é uma coisa de tristeza para a gente. Esse equacionamento, do jeito que ele está aí, é um equacionamento que vem para quebrar praticamente toda a família petroleira, tanto ativo, aposentado, como os assistidos. Grande parte desse déficit pertence a Petrobras, e não os ativos aposentados e assistidos. É isso que nós estamos aqui para discutir hoje. Para Nilson Bahia, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a situação prejudica idosos que contribuíram e contribuem até hoje com a Petrobras. Não é que nós sejamos contra a reforma da Previdência, mas do jeito que ela está sendo feita, ela traz, vamos dizer, bastante prejuízo, esmaga em muito, vamos dizer, os benefícios pagos pela Previdência. E hoje o aposentado já não tem dinheiro para comprar remédio, já não tem dinheiro para sobreviver com dignidade. De acordo com o autor do debate, o deputado José de Arimateia, com essa obrigatoriedade, a vida dos aposentados e pensionistas tem sido seriamente afetada. Vai pesar no bolso de cada aposentado mais de 40% de desconto. E aí vai comprometer a questão da renda, da alimentação do idoso, a questão do medicamento que o idoso precisa tomar, a maioria dos idosos. Então isso é uma falta de respeito. Eu acho que os idosos que têm contribuído, têm colaborado já com a nação, eles não podem mais ser penalizados por algo que precisa ser recomposto. Não que tirar do bolso do idoso, principalmente o idoso que também é um consumidor. É preocupante e por isso que nós estamos aqui para encontrar uma saída. Quatro novos funcionários passam a compor o quadro de servidores da ALBA a partir de hoje. Anderson de Jesus Sena, Silmara Santos da Silva Santos e Gisele da Silva Carneiro foram homologados para o cargo de técnico legislativo. E Carolina Vidal Décio foi homologada para o cargo de analista legislativo. A cerimônia aconteceu durante a reunião da mesa diretora e contou com a presença do presidente da casa, deputado Ângelo Coronel. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje homologamos quatro, com isso significa que esses quatro já são funcionários efetivos da casa. E os demais eu espero até o final do nosso mandato como presidente que a gente consiga homologá-los para que eles realmente, de fato e direito, passem a ser servidores do poder legislativo. Vamos torcer para que tudo isso corra bem e que eles continuem trabalhando aqui com tranquilidade, tenacidade e vigor e a cada dia defendendo mais os interesses do poder legislativo. Quase 400 mil contribuintes já fizeram a declaração do imposto de renda aqui na Bahia. E você, está esperando o que para fazer a sua? O prazo termina no próximo dia 30, hein, deste mês de abril. E se precisar de ajuda, a Universidade Estadual da Bahia está realizando atendimento gratuito. Saiba os detalhes com a repórter Michele Gramacho, direto da redação. É com você, Michele. Oi, Luana. Para contribuir com aqueles que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018, o curso de Ciências Contábeis da Uneb, Universidade do Estado da Bahia, está prestando serviço gratuitamente à comunidade, com um curso que dá informações e procedimentos necessários para cumprir as obrigações com a Receita Federal sem cometer erros. O atendimento ocorre nos dias 12 e 14 de abril, amanhã, na quinta-feira e no sábado, de 8 da manhã ao meio-dia e também de 1 às 5 da tarde, no Laboratório de Contábeis, no campus da Uneb, no bairro do Cabula, aqui em Salvador. O trabalho é coordenado pelo professor Vicente Brandão. Para obter mais informações, ligue 3117-2267. Para saber os documentos necessários para fazer a declaração do Imposto de Renda 2018, acesse o site da Receita Federal, neste endereço que está aqui, idg.receita.fazenda.gov.br. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Michele. E no próximo bloco, Semana da Dança traz alegria e emoção para a Alba. Agora são 2 horas e 18 minutos. O Alba Notícias está ao vivo e volta já. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha vida. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com a sua vida. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. você doar a vida. Porque se doar sangue é doar a vida. Caro eleitor, sou o Rotondano, presidente do TRE Bahia. Estou aqui para lembrá-lo que o dia 9 de maio é a data limite para o fechamento do cadastro eleitoral. Esse prazo vale tanto para os que não fizeram o recadastramento biométrico, como também para a solicitação do primeiro título e atualização de seu cadastro de transferência eleitoral. Lembre-se que 2018 é um ano de eleições gerais e por isso conclama a todos a regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, decidiu em sessão ordinária desta terça-feira por unanimidade pela aprovação das contas do convênio entre a Secretaria de Agricultura do Estado e a Cooperativa de Trabalho da região sudeste da Bahia. Durante a sessão plenária, a primeira Câmara ainda aprovou o convênio celebrado entre a FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 29 de abril é o Dia Internacional da Dança e pelo sexto ano consecutivo, um evento é realizado aqui na Alba para homenagear essa arte. A Semana da Dança é uma atividade aberta ao público, promovida pelo deputado estadual Marcelino Galo e começou hoje, neste primeiro dia de apresentações, a qualidade técnica dos dançarinos impressionou a plateia. O grupo de dança afro na veia abriu a semana de comemorações pelo Dia Internacional da Dança. Com interpretações de ritmos diferentes, as meninas do balé clássico arrancaram aplausos com a coreografia Vendedoras de Flores. A professora, Marília Nascimento, acredita que se apresentar no palco para um público diversificado é uma grande experiência de vida. Trabalho lúdico, a gente trabalha com uma proposta bem aberta que lida com a coisa da lateralidade, da psicomotricidade, mas sempre naquela embalagem do que eles esperam do balé, que é a forma do balé clássico. Cada oportunidade que tem deles dançarem, eu sempre trago e estimulo, porque é mais uma chance deles estarem enfrentando públicos diferentes e também deles saberem que eles também são pessoas que estão levando arte para outros ambientes. Nestes dias 11 e 12, quem estiver sentado em uma das cadeiras aqui do auditório Jorge Calmona Alba vai ser tomado pelas emoções dos grupos de dança do Estado. São alunos que vêm de escolas públicas e particulares para interpretar no palco as mais diversas expressões musicais que vão desde a capoeira à dança contemporânea. A história da dançarina Graziella, diretora do grupo Ritmo Quente do Amor, tocou a plateia. Ela descobriu um câncer nos ossos há um ano e há apenas cinco meses perdeu uma das pernas. Está aqui hoje, é um presente de Deus, né? Essa dança, para mim, representa o que se passou na minha vida, né? Que foi o câncer, antes disso já era dançarina, né? E o que aconteceu comigo me fez ficar mais forte, mais forte na dança, mais forte na vida, mais forte em tudo, ter mais força para lutar, lutar com tudo que eu quero para a minha vida e para o grupo também, que é uma família, não é um grupo, é uma família que se chama RQA. Pelo sexto ano consecutivo, a Assembleia Legislativa realiza este evento promovido pelo deputado Marcelino Galo. A coordenação é de Bete Wagner, servidora da casa. Não é fácil você manter uma atividade, um evento dessa natureza, que é um esforço gigantesco por seis anos. Envolve a Secretaria de Educação, o nosso público são os alunos da Escola Pública Estadual e eles começaram, no primeiro ano, eles eram só plateia, assistindo vários grupos de dança da cidade de Salvador. Hoje, eu posso dizer que eles são quase, se não a metade, eles estão rumando para ser a maioria dos grupos que vão se apresentar. Então, isso foi uma virada incrível. O que a gente queria era exatamente sensibilizar os alunos das escolas públicas para uma das linguagens artísticas, que é a dança. Já virou uma tradição nessa casa trazer a dança para a pautar politicamente, já que aqui é a Casa das Leis, que tem tudo a ver também com a cultura, incentiva a cultura e a cultura que é essencial para a vida humana. É um movimento que já está na sexta edição, veja você, é o sexto ano que é realizado aqui, já virou uma tradição destacada. É sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim, sobre cada momento o sorriso se compartilhar Bacana e amanhã tem mais. E essas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às sete e meia da noite. Amanhã eu volto ao vivo às duas da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri